Bom dia, deixa eu colocar... Júlia, obrigada, tá, amiguinha? Eu pego o Júlia aí pra ser minha porta-voz. Vocês estão me ouvindo? De nada. Sim, sim. Estou me ouvindo, Kito. Então tá, gente, é porque a internet aqui caiu, eu vou botar um pontinho só, não conseguia de jeito nenhum, tá bom? Mas vamos lá enquanto a bicha tá aí, né? Hoje o nosso assunto vai ser ativo e vamos dar uma continuidade aqui no nosso tema, na conclusão, né? Vou até pegar logo lá no final, porque se cair, pelo menos a gente viu. Desenvolvimento e conclusão. Rapidinho pra gente depois voltar pro assunto, tá bom? Cadê você, se eu não tô vendo? Ai, o que que... Ô, Murilo! Vem aqui só um pouquinho. Eu quero ver a carinha de vocês, eu não tô nem me vendo. Que deram aqui? Eu quero ver a carinha de vocês, eu não tô nem me vendo. Gente, agora eu tô vendo o Pedro e me lembrei. Aquela lista, nenhuma, eu estou até aqui com a lista na mão, não vou falar o nome, lógico, até agora que eu tô pressa. Mas olha bem, amanhã à noite eu vou fechar meu diário. E vocês têm aqueles pontos, daquela prova que eu dei, aquela atividade avaliativa, né? Uma de gramática e outra de literatura. Tá bom? Tchau. Tá bom? Tchau. Quinta, acho que não dá pra te ouvir. Professora, você tá botada. Ativa o microfone, Kito. Ok, acabou. Tchau. 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 E aqui, ó, 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 né? Ai, agora que estão me ouvindo? Agora sim. Diz o Murilo que não estava ativado, mas eu achava que tinha ativado. Então, vamos lá, ó. Durante o século XX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção das escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para inclusão social de surto. Então, contexto histórico, não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surta, posto que embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Contextualização, não, desculpa, problematização. Agora, desse modo, aqui os conectivos, ó, ó, para introduzir a tese. Desse modo, nesse contexto, assim, dessa forma, os entraves para educação de deficiência auditiva denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada. Então, você está vendo? Sobre sua composição de língua. Então, dois argumentos. A desestrutura do país e a desinformação da sociedade. Tá. Agora, olha só, o desenvolvimento. A princípio, olha o conectivo. A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a inserção social. Então, você viu? Ele colocou aquilo que ele tinha colocado aqui, que era a falta de estrutura, né? Ele colocou que a falta de estrutura do país, ó, um país desestruturado. Então, ele volta aqui, ó, a falta de profissionais qualificados, que é a desestrutura do país, para quê? Para, então, a falta deles dificulta o contato do surdo, né? Com a base de educação necessária para eles serem inseridos na sociedade. Agora, ele vai falar, o estado e a sociedade têm negligenciado, então, ele vai explicar isso daí. Agora, o outro, além disso, olha o conectivo, olha bem, gente, se vocês errarem isso, eu vou brigar, porque toda hora eu estou falando, ó, além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilingue do país é uma barreira para capacitação pedagógica do surdo. Aí, ele vai colocar, Ellen Kelly, primeira mulher surdoceira, poderia ser surdoceira, tá? A se formar e tornar-se escritora, definir a tolerância como o maior presente de uma boa educação. Vai explicar novamente. Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado. Então, ele vai sempre fechando o parágrafo de concluir e desenvolvimento. Agora, conclusão. Eu sei que vocês ainda não estão, como é que é, ainda não treinamos a conclusão, mas eu vou falar para vocês poderem já pelo menos irem, né, ajustando isso. Na próxima aula de redação, eu vou falar da conclusão novamente. Mas, veja bem, olha a frase inicial. Impere-se, portanto. Você poderia colocar, desse modo, é imprescindível, portanto. Então, sempre você vai colocar o conectivo de conclusão. Impere-se, portanto, que é imprescindível. Você também poderia colocar, é imprescindível, portanto. É necessário, portanto. Ou, dessa forma, é necessário, portanto. Ó, a retomada aqui, ó. A mitigação dos desafios para capacitação educacional do surdo. O que é isso aqui, gente? É a retomada. Então, de vocês, é os desafios do isolamento social, né, em época de pandemia. Mais ou menos isso. Então, você vai colocar. Dessa forma, é necessário, portanto, medidas para mitigar ou minimizar os desafios para capacitação ou para o isolamento social em época de pandemia. Tá vendo? Então, você vai retomar o tema. É imprescindível, portanto. Olha, você viu que ele usou até desafios, né? Então, é imprescindível, é importante, importante, tá. Para que isso ocorra, para que essa mitigação, essa minimização, né, ocorra, aí, o minist... Quem? Olha bem. Quem? O Ministério da Educação e Cultura. O quê? Então, o que ele deve fazer? Deve realizar a inserção de deficientes auditivos na escola. Como que ele vai fazer isso? Por meio da contratação de intérpretes e disponibilização de vagas em instituições inclusivas. Agora, para quê? Com o objetivo de efetivar a inclusão social dos indivíduos surdos. Haja vista que a escola é a máquina socializadora do Estado. Então, vocês estão vendo? Ele faz a pergunta. Ó, ó. Os pontos que você tem que colocar. Quem? Tá vendo? Quem? Opa! Nem quem eu sei escrever mais. Quem? Essa é a pessoa. É o agente. Agora, o que... Cadê? O que? O que ele vai fazer? O que vai fazer? Aí, ó. O que vai fazer? Aí, vai fazer... Você tem que responder essa pergunta. O que vai fazer? Vai realizar a inserção de deficientes auditivos na escola. Agora, como ele vai fazer isso? Como vai fazer? Tira uma foto disso aqui para vocês, na hora que forem escrever, vocês já terem aí na mãozinha certinha. Como vai fazer? Por meio da contratação de intérpretes. Tararararará. E vai, né? Agora, para que? Para que? Tá vendo? Para que que ele vai fazer? Então, quem... Deixa eu acertar. Vou botar esse quem aqui maiúsculo. Não coloquei a interrogação, mas tudo bem. Quem, o que vai fazer... Vamos colocar vermelho, né? O que vai fazer? Como vai fazer? E para que vai fazer? Então, a conclusão de vocês tem que ter esses pedacinhos. Aí, para que? Com o objetivo de efetivar a inclusão social dos indivíduos, todos, haja vista que a escola é a máquina socializadora do Estado. Além, ou ademais, além disso... Tá vendo? Uma palavrinha para somar. Ele usou dois agentes. Ele usou dois agentes. Então... Por Deus, um agente... Peraí, tá? Eu não quero esse... Não, porque se você tirar a foto... Não precisa ver isso. Aí, ó. Só o conectivo aqui, ó. Há demais... Para você lembrar do conectivo. Há demais... A escola deve preparar... Quem? Quem? A escola. O quê? Deve preparar estudos e ouvintes. Para quê? Para convivência e harmonia. Com a introdução de... Como? Como vai fazer isso? Com a introdução de aulas de Libras na grade curricular. O objetivo. Para quê? Afim de uniformizar o laço social. Então, gente, vocês estão vendo? Então, vou colocar aqui. A escola é o agente. Vou colocar de outra cor. Eu não sei se você tem que ficar bem claro. Aí, deve preparar os ouvintes para a harmonia. Aí. Como, né? Com a introdução. Seria o como. Aí. E o para quê tá aqui, né? Gente, é isso que vocês têm que fazer na conclusão de vocês. Tem outros aqui. Que ele coloca, né? Ligado à realidade do país. Seja pela insuficiência das leis. Seja pela mentalidade social. Aí, depois, ele vai fazer a mesma coisa na conclusão. Aí, vai ter, olha só. Insuficiência das leis. Aí, ele vem. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Tá vendo como ele retomou lá a Constituição Federal? Aí, a insuficiência da lei, como ele retomou aqui, olha só. Aí, ele vem, conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga que o conectivo que ele usou, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista. Aí, ele vai falando muito. Tá bom? Vai defendendo aí. Depois, o outro. Cadê? Ele cita que o outro problema é a lenta mudança de mentalidade social. Aí, ele coloca. Segundo, pesquisa religião é a principal vítima da discriminação. Destacando-se o preconceito religioso como principal funcionador do problema. E aí, ele vai, joga do Caim, falando do fato social. Aquilo que eu falei ontem com vocês. Ao seguir essa linha de pensamento. Tá vendo? Aquilo que eu falei ontem com vocês, que poderia usar no texto de vocês. Agora, conclusão. Impere-se, portanto. Tá vendo? Essa pessoa usou o mesmo modelo do anterior. É um outro cara que tirou mil e usou o mesmo final. Impere-se, portanto. Que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Tá vendo a retomada do tema? É a retomada do tema. O conectivo, aqui o conectivo, portanto. Mas, se você não quiser, você pode colocar no início. Você que sabe, tá bom? Você pode colocar no início. É importante. Ah, importante, portanto. É necessário, portanto. É visível, portanto. Que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, quem? O governo. Fazer o quê? Deve construir delegacias especializadas em crimes contra ódio religioso. Para quê? Para atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem pratica. Então, tá vendo? Essa é a primeira parte. Agora, ainda, porque ele vai colocar um outro agente, cabe à escola. Quem? À escola. O quê? Criar palestras sobre as religiões e suas histórias. Qual o objetivo, né? Para quê? Visando a informar as crianças sobre as diferenças religiosas do país. Diminuindo, assim, o preconceito religioso. Ela ainda coloca outra agente, ó. Há demais, ó. Tá vendo? Outra agente. A sociedade deve se mobilizar... Quem? A sociedade. O quê? Deve se mobilizar em redes sociais. Com o quê? Para quê? Com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Agora, ele fecha. Assim, poder se irá transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brascula pudesse se orgulhar. Que ele comece com Brascula, né? Viu, menininhos? É isso que eu quero de vocês. Aqui, novamente, olha a introdução, olha o conectivo, olha que introdução redondinha. De acordo com Albert Camus, que é o nome dela, que não tem acerto, o campo, escritor argelino do século XX, se houver pares reconciliação entre justiça e liberdade, haverá interpere de ampla espécie. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceita a tratar. Dessa forma, observa-se que a liberdade da crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir do reflexo histórico, com aqui um argumento, seja pelo descumprimento das cláusulas pés. Esse cara aqui tem um vocabulário. E aí tem, novamente, a estrutura do parágrafo, né? O desenvolvimento, outro parágrafo e a conclusão. Então, ó, o modelo que vocês têm. Agora, é seguir... Veja esse aqui que eu coloquei aqui, o bichinho direitinho, ó, pra você fazer a sua conclusão. Aí, ó, quem, o que vai fazer, como vai fazer, pra que vai fazer. Eu acho que dois agentes são suficientes pra você fechar. Não precisa ficar atrás de três agentes, não, né? Escolas, tal. É muita coisa. Bom, então vamos ao nosso conteúdo de gramática. Facílimo, né? Pequenininho. É o artigo. Todo mundo já aprendeu o que é artigo. Maria Luísa, fala pra mim o que é artigo. Fala um artigo pra mim, Maria Luísa. Matheus, fala um artigo. O e a são artigos? Isso, muito bem. O, a... Vai ter que lembrar que o o e a também podem ser pronome, né? Então, quando que ele é artigo, ó, o artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo. Tá vendo? Então, o artigo... O o e o a serão pronomes quando eles estiverem perto do pedro. Por exemplo, Aquele menino é muito estudioso. Admiro muito. Tá vendo? Então, esse o é pronome. Admiro ele. Aquela menina é muito bela. É conheci-a na escola. Conheci-a na escola. Então, aí o o e a são pronomes. Agora, o artigo não. Como o artigo, ele vem antes do substantivo. Então, eu coloco isso aí. Mesmo que eu coloque. A bela menina é estudiosa. Estudiosa. Ah, tá perto do bela, mas se refere a menina. Não é? Não se refere a bela. Se refere a menina. Então, ele se antepõe ao substantivo. Qual a intenção? Particularizar ou indefinir. Eu falo, a menina entrou na sala. Eu particularizei. Quer dizer, a menina, dentre tantas, aquela. Ou, uma menina entrou na sala. Eu não defini. Está indefinido. Que menina é essa? Como classe gramatical, ele produz reduzido valor semântico. Ou seja, ele praticamente não tem sentido. Sozinho, como eu disse a vocês. O, o. Deixa eu te perguntar. O que é o? Você vai falar, é um artigo. É um pronome. Mas, sentido, valor semântico. Então, ele praticamente não tem. Ele só pode falar para mim. Ah, serve para determinar. Serve para indicar. Mas, o que é o? Igual você fala, o que é bela? Você vai falar, é uma coisa bonita. É uma coisa que não tem defeito. Agora, o o, nós não temos. Por isso que fala que ele tem valor reduzido, semanticamente. Então, ele também tem uma função limitada. Então, ele só é adjunto. Vocês viram que, inclusive, eu vou depois voltar a esse assunto com vocês. Você viu que o substantivo, ele pode ser sujeito. A menina é bonita. A menina é o sujeito. Pode ser objeto direto. Como? Conheci a menina. A menina é objeto direto. Indireto. Gostei da menina. Da menina. Objeto indireto. Pode ser vocativo. Quando eu falo menina, vem aqui. Pode ser o núcleo do aposto. Quando eu digo, Maria Luísa, a menina da sala. Está vendo? Menina, aposto. Pode ser complemento nominal. Quando eu falo, tenho certeza. Esse livro é útil à menina. Está vendo? Então, é útil a quem? A menina. Complemento nominal. Então, agora, o artigo, ele só é adjunta de nominal do substantivo. E pode ser classificado em definido e indefinido. Então, vamos lá. Aí, ó. O garoto comprou o livro. O outro está anteposto ao substantivo garoto. Só um pouquinho, está muito fácil. Agora, se a menina quiser cortar. Só um pouquinho, tá, gente? Para eu dar um recado aqui. Aí, pronto. Vamos lá. Desculpa aí, tá bom? Então, ó. O está se referindo a garoto. E o livro. E o outro está se referindo a livro. Estão me ouvindo? Está maravilhosa? Sim, Kito. Então, tá bom. Então, vocês não me ouvirem, vocês falam. Como classe gramatical, né? Nós já dissemos que ele se subdivide em dois grupos. Definido. Aí, Maria Luísa. O, A, os, As. E os indefinidos. O, uma, uns, umas. Então, está vendo? Se nós só temos quatro artigos. Por exemplo, fala que ele é uma classe bem limitada, né? Fácil de ser identificado. Aí, apesar de ele possuir função delimitado, o artigo pode provocar diferentes significativas de sentido de nenhuma frase. Por exemplo, após uma longa discussão, deputados propuseram um acordo. E após uma longa discussão, deputados propuseram o acordo. Fala pra mim, qual a diferença que vocês acham nisso? O primeiro é um acordo qualquer. O segundo é específico. Isso aí. No primeiro, eles não sabiam qual era o acordo, não é? Eles discutiram e aí propuseram um acordo que não estava, não era de conhecimento de ninguém, como vocês, como foi o Caio que falou, né? Então, era um acordo qualquer, não estava ainda previsto esse acordo. Agora, no segundo, ó, deputados propuseram o acordo. Então, deixa claro, como ele disse, é um acordo específico, um acordo que eles já conheciam. Então, é essa a diferença que a gente vê de um artigo para o outro. Apesar de não ter grande sentido, mas ele faz a diferença, né? O artigo pode ser dispensado quando o outro identificador estiver explícito em uma frase. Por exemplo, aquele homem pegou o meu livro emprestado. Vai ficar até feio se eu colocar, pegou o meu livro emprestado, né? Então, ele está falando que ele pode ser dispensado e a gente vai dispensar. Se ficar colocando, ô, ah, tá vendo? Aquele homem pegou o meu livro emprestado. Esse ô aí não ficou bonito, não. Outra função pode ser, que pode ser atribuída é a de substantivar qualquer palavra. Gente, se você colocou o artigo antes de qualquer palavra, essa palavra muda a classe gramatical. Vocês se lembram quando nós estudamos a formação de palavras, que a gente estudou derivação imprópria, que a gente disse que é quando muda a classe gramatical? Então, o artigo, ele faz isso. Ó, entre o querer e o poder, existe um longo caminho. Querer é que a gente sabe que é verbo, poder é verbo. Só que quando eu coloco o querer e o poder, esse querer e esse poder viram substantivos. Se você falar pra mim assim, ó, fala pra mim. Murilo vai falar agora, hein? Se errar, não tem problema. Pode falar. Murilo, belo, é adjetivo ou é substantivo? Adjetivo? Adjetivo, porque eu tenho Murilo, só pra ver se ele tava me ouvindo, tá? Só pra ver se ele tava na aula mesmo. Então, é adjetivo. Muito bem, Murilo. Agora, se eu disser assim, ó. O belo é indefinível. O belo é indefinível. Aí, belo deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo, tá? Você quer ver como que a gente usa muito? Substantiva? Infeliz é adjetivo. Homem é infeliz, mulher é infeliz, menino é infeliz. Infeliz é adjetivo. Se você for adicionar, isso vai encontrar lá. Infeliz, adjetivo. Agora, quando, no momento, o infeliz morreu, o infeliz caiu no buraco, o infeliz faliu, o infeliz conseguiu maltratar a esposa, tá vendo? Então, a gente usa muito. Ah, outra palavra que é assim, então, 90% das vezes que eu uso essa classe, esse grupo, né, social, eu uso o adjetivo sustantivado. Velho. Velho é adjetivo. Caderno velho, né? Mas eu falo, gente, o velho morreu. Tem que ter mais cuidado com o velho. Precisa proteger o velho. Hoje, vocês falam mais idoso, mas antigamente, eles usavam muito mais a palavra velho, tá vendo? Então, quando eu falo, o velho morreu, precisa proteger o velho, o velho precisa de cuidado, os netos precisam cuidar dos velhos, tá vendo? Nós estamos substantiando a palavra. Quem é que está fazendo isso? O artigo. Bom, resumindo. Os artigos, os artigos definidos, eles fazem referência a um termo que já está presente no texto ou no contexto. Então, foi o que a gente disse. Depois de várias discussões, os deputados propuseram, aceitaram ou fizeram o acordo. Então, quer dizer, ele já está presente, o acordo já estava ali e eles assinaram o acordo. Então, depois de muita discussão, o grupo assinou o acordo. Ótimo. Então, o acordo já está. Delimitam o assunto. A história do Brasil faz parte da nossa história. Então, delimitamos. Não é uma história. A história, tá vendo? A história. Ele contou a história. Ó, comprei o livro. Li a revista. Então, tá delimitando. Não foi um livro qualquer, não foi uma revista qualquer. Você sabe de qual livro. Determinam, individualizam, identificam o ser que eu falo. Por exemplo, o homem é o ser racional. O animal vive na selva. Ele é o homem. Eu sou apenas uma mulher. Até o trecho da música, tá vendo? Ele é o homem. Então, está identificando o ser. Deve dizer, todos, ele é o específico. Podem generalizar quando se refere à totalidade da espécie. Como eu disse, o homem é um ser racional. Então, eu generalizei. Quando a gente fala o homem, a criança, né? Todos os outros. O homem, a mulher, a criança, o bebê, o velho. Tá. Então, você já sabe. Generalizei. Repere-se a termos conhecidos pelo leitor ou pelo ouvinte. Foi aquilo que a gente já falou. Quando a gente fala, meninos, eu comprei o livro, hein? Então, dá a entender que vocês sabem de que livro eu estou falando. E substantiva qualquer classe gramatical. Então, já falamos disso também. E os indefinidos? Os indefinidos, no texto, tá vendo? Introduzem um elemento que depois poderá ser citado e precedido pelo artigo indefinido. Parece que está complicado esse enunciado. Mas ele falou, introduzem no texto um elemento novo. Que depois poderá ser citado e precedido pelo artigo indefinido. Por exemplo, você fala assim, ah, eu estou morrendo de... Eu estava morrendo de sede. Pedir um suco. Bom, eu estava morrendo de sede. Primeiro assunto. Agora, eu vou introduzir um assunto novo. Um elemento novo. Pedir um suco. Artigo indefinido. De um suco. Agora, o suco, tá vendo? Poderá ser citado e precedido pelo artigo definido. Opa! Introduz no texto um elemento novo. Que depois poderá ser citado e precedido pelo artigo definido. Pedir um suco. O suco estava gelado. Tá vendo? Aí, a gente já falou também que ele generaliza, né? Como disse o Caio. Quando eu falo, um aluno entrou na sala. Um aluno qualquer. Eu não sei qual é o aluno. Quem determina o ser? Um homem. Um garoto. Uma moça. Precisa fazer esse trabalho. Então, qualquer um, né? Não estou identificando, não estou individualizando. Não se refere a termos conhecidos pelo leitor, como a gente viu no primeiro exemplo. Voltando só um pouquinho. Quando a gente viu aqui, ó. Após uma longa discussão, que também é uma discussão qualquer. Tá vendo como ele está aqui definindo? Deputados produziram, propuseram um acordo. A gente não sabe, ainda não tinha esse acordo em pauta. E agora continua após uma longa discussão, que também define. Mas depois, propuseram um acordo e a gente vê que já tá. Agora, também substantivo qualquer palavra. Pó, que um infeliz mexeu nas minhas coisas. Um pobre que pediu esmolas. Mas, uma incerteza pode pôr tudo a perder. Então, você tá vendo? Então, você vai ter filho. Agora, os artigos, e aí que vocês têm que ter cuidado, se vocês tiverem um vestibular por aí agora, já vi uma questão assim, no trecho temos. Tantos temos. Aí, letra A, dois artigos. Um artigo, cinco artigos. E aí, deixa eu ver se tem... Aqui, por exemplo, rapidinho que dá tempo ainda. Se eu disser assim, ó. A moça desistiu... E aí, tô... Tô em... Ai, tô lembrando que tô lendo a mão. Emprego na casa da amiga. Tá. A moça desistiu do emprego na casa da amiga. É... Peraí que eu tenho que pegar mais uma. Tá. Mas, pegou o empréstimo. Se tiver certo, não tem. Queria oferecer, mas pegou o empréstimo. Empréstimo. Eu queria acertar aqui mesmo. Então, vamos acertar aqui. Fala pra mim. Quantos artigos eu tenho aqui? Rapidinho. Dois, Guita. Então, esse aí já aconteceu no vestibular. Olha, porque o artigo mesmo, você tá vendo aqui. O A e o O. É isso? Só que o artigo, ele pode vir combinado com outras classes gramaticais. Pode vir contraídos, né? Combinados ou contraídos com outras classes gramaticais. Então, aqui eu tenho o DO. O, é a preposição D mais o artigo O, tá vendo? É na, preposição em, mais o artigo A. Tá vendo? Da, preposição D mais o artigo A. E aí o aluno, ele acaba errando porque ele acha que é só o O e A. Então, na verdade, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco artigos. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Ele pode combinar a preposição A, pode combinar com o artigo O e A, né? Então, ao, aos. A preposição D, do, o que tá em cima é o artigo, tá? Será que eu não consegui? Então, esse aqui é o artigo. O A, o, as. Vamos pegar direto aqui. Então, aqui são os artigos. Esses artigos podem vir combinados com essas preposições aqui. Então, do, da, do, dos, da, da, dum, 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 dum. Gente, não usa esse dum na redação, não. Prefira de uma. Isso aqui é a contração do texto mais informal, né? O em. No, nos, na, nas, num, num, numas. O po, que é o P, que é a posição P, né? Que hoje caiu P de moda, que se usa o po. Então, pelo, pelos, pelas, pelas, só não tem muito aqui, tá bom? Então, isso é o artigo. Agora, o que vocês vão fazer? Para casa, não, mas só pra segunda, pra aula de segunda-feira, que aí vocês já terminaram de fazer as outras coisas, né? Vamos fazer a atividade de classe, que aí eu corrijo com vocês na próxima aula, tá bom? Ó, Esther, minha amiguinha, fazer a tarefa, hein? Não quero dar zero, não, hein? Não, é porque eu fiz, só que eu tinha esquecido de clicar em relatório. Ah, entendi. Ah, pode acontecer, eu também já fiz isso, né? Tá, então vocês vão agora fazer a atividade. Porque eu estava falando, é, Esther, não falta aula? Por que que ela não fez a tarefa? Então, ó, aqueles nomezinhos que eu coloquei, igual a Flávia, eu vou falar seu nome, porque eu sei que é uma coisa que não tem problema, né? Flávia, você teve uma atividade só, todas as outras que você fez, e uma você acho que começou, parou e não construiu. Vai terminar, tá bom? Eu sei que falta, eu sabia que tinha um nó pra terminar, mas eu não lembrava que tinha a última pra fazer, a última que você colocou. Ah, tá, mas aí você já fez, né? Porque eu não quero fazer uma nota. Tá, não quero nota baixa pra ninguém, não, tá bom? Então, fiquem com Deus, até segunda agora, né? Amanhã nós temos aula? Não, não, é só segunda, tá bom? Então, beijo pra vocês, faz a tarefa pra gente poder fechar. Beijão. Agora eu vou pra outra... Ô, professora, você não vai fazer a chamada, não? Ô, meu Deus, rapidinho. É porque aqui em casa a gente estava caindo, né? Eu estava com medo e... A minha também, é por isso que eu estava preocupada hoje. Vamos lá? Amanda, tá aí? Me ajuda aí, gente. Hoje é dia 30, né? Não sei, não sei. Hoje é dia 30. Amanda, não? Então, tá. Vamos lá. Ana Gabriele? Tô aqui. Tá, isso aí, vamos rapidinho sair, gostei da força. Arthur. Tá, não? Ó, Arthur. Qual o Arthur, tia? Arthur Machado. Pondolfo Machado. Arthur Machado Berg, ou meu Pondolfo? Pondolfo. Tá, não, né? Tá, não. Bianca. Bianca. Tô aqui. Henrique. Não. Me dá um real aí. Espera, está. Clávia, está. Gabriel Dazio. Não, né? Gonçalo. Gente, Gonçalo está faltando nenhuma tarefa, vocês acreditam? Gustavo. Oi, tia. Oi. Dazio está, mas é por causa que ele não tem microfone. Ah, Dazio. Quero tarefa, hein, gatão? Ó, Matheus Poquita. Oi. Oi. Ó, Matheus Celestini, tá, tá? Matheus Celestini. Ah, tá. Então tá. O Gonçalo, Gustavo. Tá aí, Gustavo? Não, né? A Laila, tá aí. Acho que eu vi, né? Laila tava aí. Eu tô. Tá, e a Lívia? Não, né? Tia. Fala, amor. A Lívia tá, sei que ela tá com um probleminha no áudio. Ah, então tá. Lívia. Lucas. Eu não vi Lucas hoje. É, Lucas, faltou. Luiz Felipe também. Presente. Ai, meu Deus. Já ia colocar por falta. Fiquei feliz também de ver lá as suas tarefinhas. Tá, Luiz? Você viu, né? Você viu, né? E aí, garoto? Marina. Tá aí, Marina? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tá aí. Matheus Marfiori. Não. Murilo, tá. Pedro Henrique. Não vi. Presente. Ah, tô vendo lá agora. Desculpa, Pedro. Eu vi agora. E o Pedro, eu vi. Eu vi. Rafael. Ele tem sempre problema, né? Não sei. Depois vocês me falam. E a Rafaela, também não está aparecendo. Rânia. Tá aí, né? A Rânia. Tá, não? E a Sara. A Sara Brighetto. Tá, não? Nenhuma das duas? Então, agora vamos para outra filma rapidinho. Alguém? Não, né? Aline. Ué, a filma tá dormindo? Ana Clara. Tô aqui, Rita. Ai, já tava achando que não tava sendo ouvida. Antônio. Tô aqui. Ah, tá aí. Arthur Machado Bergami. Ô, Kita. Oi. Tô aqui uma curiosidade aqui. Você já me confundiu? Tipo, tem dois Arthur Machado. Tem eu e o Pandolfo. É. Você já me confundiu alguma vez? Não. Por causa que, tipo, eu já assisto todas as suas aulas. Ah, então, olha bem. Aqui, isso, Arthur. Pera aí. Arthur, você é Arthur Machado Bergami. É, realmente eu trouxe você aqui e está com cinco top chances. Tá doido? Você assistiu? Você assiste as minhas aulas todas? Eu assisto. Você tava segunda-feira? Segunda-feira eu tava. E a semana passada? Semana passada também. Ah, então, acho que tô confundindo mesmo. Agora eu vou falar o nome completo. Tá. Inclusive, tem até um x aqui, como se eu não viesse mesmo. Tá? Vou falar o nome completo agora. Então, tá. Vou apertar aqui, tá? A Beatriz. Aí. Não. Caio Santana está. Cassiana. Não fica a Siana hoje. Tô aqui. Tá. Tá aí, neguinho. Davi. Não estou vendo. É Diego. Opa, presente. Opa. Eduardo. Tá não, né? Henrico. Eric. Outro, Eric. Isadora. Júlia Piana. Tá aí, né? Tô aqui. Júlia Coslop. Clara. Tô aqui, Kiko. Tá aí, né? Maria Eduarda. Matheus. Celestrine. Parece que eu tinha visto Matheus. Pedro. Flores. Pietra. Samuel. E Vitor. Tô aqui. E a Maria Luísa eu chamei? Não, né? Maria Luísa. Tô aqui, Kiko. Aham, não. Eu tinha visto. E Lorena. Lorena. O meu também demais hoje? Tá bom, meus queridos. Então, fiquem com Deus que agora nós vamos ter outra aula, né? Kiko. Desculpa te ter rompido. Mas é porque a Sarah Gripa, ela saiu da aula sem querer porque ela pensou que a aula já tinha terminado. Daí ela ficou com medo de levar a salta. Tudo bem. A gripa, né? Aham. Então tá. Falou. Tchau pra vocês. Tem mais uma aula também ainda ou não? Acabou por hoje? Tem mais uma ainda. Tem mais aula. Então tá. Então deixei que você tenha de entrar na outra sala. Falou. Beijo. Tchau, Kiko. Tchau. Tchau. Tchau.